Cardoso Júnior. Senhor Presidente, para congratular-me com as populações de Vázia da Roça e de Tanque Novo, municípios da Bahia que comemoraram no último dia 25, 33 anos de emancipação política. Tenho relação política afetiva com os dois municípios que têm gestões no sentido do seu desenvolvimento, a população de grande empenho para fazer o progresso dessas cidades. Quero, em nome do prefeito de Tanque Novo, Vanderlei Cardoso, cumprimentar toda a população, em nome de Danilo Salles, cumprimentar a população de Vázia da Roça e dizer que, ao saudar a população e esses municípios, afirmar o compromisso de estarmos juntos para desempenhar o progresso, o desenvolvimento daquelas queridas terras.